E aí e vamos começar um passeio no orto começando daqui e esse lugar que tem bastante bichinho a ver se eu vou achar bichinho hoje pica-pau Achei uma baita de uma aranha feia e cadê a aranha tá aparecendo saber E aí não aparece Ai desisto tem uma baita de uma aranha aqui na teia ela não aparece não não tô vendo não Achei outra que olha essa que vai aparecer vai tá mãe já vou na minha cara Aí não pega uma imagem certinha não Achei mais outra aranha queria gravar ela bem de pertinho ó mas tô medo dessa aranha pular ó Não aparece aranha Tá meio no meio do da estrada alguém atravessar aqui vai dar de cara caranha na cara Ai que bicha feia Aqui só ficou a casca do bicho Olha a casinha do passarinho Ai não tem nada não poderia ter um passarinho aqui Ai que bonitinha Tava querendo plantar essa flor aqui ó Ai esqueci o nome Não sei o que do brejo bem perfumada Vamos ver se eu acho uma aqui Olha aqui Bem perfumadinha Esse bichinho que eu não consigo filmar de jeito nenhum ó Ô bichinho ligeiro Chegando no laguinho Olha lá tá bem florido a florzinha que eu queria Hoje tá bem furinho o laguinho Olha aí tanto queria pegar mas tudo cheio de mato aqui da metearanha Que aranha Acho que é lírio Lírio do brejo Acho que é isso o nome dessa planta aqui Tá tudo perfumadão aqui As arvinhas tudo seca Seca com flor Ai cheguei no lugar aqui que dá pra mim catar ó Aqui tá limpinho ó Não tem perigo de ter bicho Ai vou querer uma mudinha dessa planta Deixar o quintal todo perfumado Eu vi que ela pode ser plantada em vaso Acho que ela é de batata Vamos ver se consigo arrancar essa daqui ó Ai é batata Tá até facinho aqui ó Será que eu vou sair carregando essa planta agora? Ai vai ter uma mudinha Tá até solta Ai acabei de ver um beija-flor ali Será que dá pra ver? Cadê? Tá escuro aqui não aparece Tá bem ali ó Olha lá apareceu Só que tá longe Ai tá tão cheiroso aqui Fui colocar o celular em pé pra filmar o beija-flor O beija-flor fugiu não deu Que raiva Eu não consigo filmar beija-flor Nossa aqui tá cheio de batata Dá pra catar mudinha E eu lá no meio do mato Lá sem que aqui tem um monte Ai que flor bonita Eu peguei uma muda dessa Eu peguei uma muda dessa Tem uma muda lá em casa ó Flor flamingo Tem mais um monte de nome Olha a minha mudinha Vou esconder ela aqui no mato Depois eu pego Ó um cachorrinho passeando Esse lugar aqui dei bastante prantinha também A prantinha do mato Cada prantinha bonitinha ó Já levei bastante prantinha daqui Esse lugar aqui é bem gostoso pra fazer caminhada Eu e o marido nós vim aqui todo dia fazer caminhada E sentindo o cheiro das flores Do lírio do brejo Tá sobrando bicho ó Achei uma lagarta aqui Tendo meu tênis Entrei no mato Veio a lagarta junto Essa prantinha aqui também Eu já levei Já prantei Esse lugarzinho aqui hoje Tá bem deserto Assim que é bom Não pode gente incomodando Atrás na frente Andando não Aqui só tá nós dois só É os bichos sumiu Não achei mais nada Vamos descer aqui numa cachoeirinha Com escadinha Vamos ver o que que tem aqui Ah ali que é a casa do morcego Ah eu vou ver a casa do morcego O lugar eu tenho medo de vir aqui Olha o barulhinho da água Olha a casa do morcego Ai que medo Ali o túnel Ai uma vez eu fui dar uma entradinha ali É só morcego Saiu voando Uma vez tava seco aqui Agora tá com água Não dá pra ir lá não Tem coragem lá não Olha o lugar assombroso Eu hein Vambora Vamos subir a escada Vamos continuar o passeio Aqui tá pegando bem melhor Bem fundo Bem fundo A caverna do morcego Parece que não tem nem o morcego lá agora Uma casinha da formiga que bonitinha Chegando mais outra cachoeira Olha o lugar pra ter escada Olha o lugar pra ter escada Sacrifício da escada É só tem hein Olha o barulhinho da cachoeira Tá escutando? Olha o pica-pau Cadê? 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 Cadê o pica-pau pra se não tá aparecendo? Ó mas eu tô filmando no lugar errado Sei lá o pica-pau não tá aparecendo aqui Deixa ele variarzinho pra ele não voar Pica-pau é pequenininho Parece um filhotinho Deixa eu ver, deixa eu ver Ai voou Ah foi embora Eu nem sei como é que tá essa cachoeira aqui E vai eu filmando Parece que tem um morto aí, caído Ai que bonitinha É bem que hoje tem ninguém aqui Tá frio hoje Eu perdi de filmar o pica-pau Essa cachoeirinha é bem no meio do mato Aqui é meio parecendo uma selva Pronto Pronto, agora chega a cachoeira Deixa eu ir embora Embora agora Que dó Eu perdi o filhotinho de pica-pau Eu aqui caçando bicho E não deu tempo Tá bom Tá bom Vai e depois eu acho mais Ó Essa escadinha aqui é bom pra Pra fazer exercício, hein A escadinha Nossa, morro de medo de passar em cima de um lugar desse Ó A gente tem a impressão que vai desmontar Vai cair pra baixo Olha, um baita de um buraco Aqui ó, se eu não vejo Passa aqui e já cai no buraco Ai que dó Essa aqui era uma biquinha, ó Água de bica Secou Não tem mais nada Passava aqui via A torneirinha ali com a bica caindo, ó Não tem mais nada Essa prantinha que é bonitinha também, ó Lambari roxo Eu peguei uma delas também pra plantar Achei um bizorro Um bizorrão Esse bizorro aqui já tem bastante dele já nos shorts Não vou filmar ele por shorts, não Agora eu vou chegar no lago Vou mostrar o jacaré Hoje É agora tá no horário de almoço Não tem Não tem gente, agora tá bom pra filmar Mas eu não tô vendo os patos Tem bastante bicho aqui, não tô vendo nada Olha que árvore gostosa pra tirar um descanso, fazer um piquenique Parquinho das crianças Os patos sumiram tudo, os gansos, não tô vendo nenhum Tá ali na frente Deixa eu ir aqui na pontinha Tem um medo de andar em cima desse negócio aqui Parece que vai desmontar Gostei de ficar em cima dessa ponte não Vambora Lá em cima, lá ó É a penitenciária É a penitenciária Ai que medo Já vi os gansos lá longe lá, vou chegar até eles lá A penitenciária Tem hora que ali fica cheia de ovelhinha andando Hoje não tem Agora eu tô pertinho da penitenciária Olha como é grande As ovelhinhas ficavam ali ó Andando tudo ali ó Hoje não tem nada Vamos continuar andando então Ó a pombinha branquinha Belezinha Vamos ver se ela vai voar, chegar bem pertinho dela Já correu Chegar bem perto Sai correndo A outra ali Os bichos chegam perto voam tudo Cheguei no jacaré Jacaré falso Esse dia eu tava aqui Tinha uma tartaruga Lá em cima dele Ai tem uma pequenininha lá Só que é de verdade Esse dia tinha uma grandona lá Parece de verdade Os gansos tava pertinho Já foram pra longe Ai o passarinho Quem vem chegar perto vai voar Ah voou Foi embora Há um perdido aqui Esse aqui tá pertinho O restante é tudo longe Tem hora que eles ficam aqui todos no caminho Passeando Hoje eles não estão Fazer um pouquinho de exercício nos aparelhos Voa nada Voa nada Ai as pombinhas Toda descansando Olha lá Olha lá Os gansos, os patos, sei lá Tudo é a mesma coisa Estão chegando de pertinho Olha a folga Vamos ver os gansos Acho que é gansos, não é pato não Pra mim é a mesma coisa Mas hoje não tá com monte não Olha o cachorrinho só desói nos gansos Querendo pegar o ganso Esse lugar aqui é enorme Agora eu já não tô na mata mais Mas aqui continua o orto Olha lá Olha uma garça ali Isso aqui é pertinho da minha casa Não é longe não Mais escadinha Ali tinha bastante carpa Não tem mais nada Arrancaram tudo Só ficou água chuja Ah, tem alguns peixinhos aqui Mas as carpas não tem que mais não Vamos ver Vamos ver se eu acho algum peixinho bonitinho aqui Não tem nada Ai, daqui a pouco já vou embora pra casa Já tem três horas que eu tô aqui nessa mata andando Já tô cansada já Lá vai mais ponte Lá vai mais ponte Tá tão fresquinho aqui um lugar bem gostoso pra fazer caminhada e bom que eu vi no horário que não tem ninguém horário de almoço não tem ninguém aqui mas dependendo do horário fica bastante gente fazendo caminhada andando agora eu já vou embora pra casa bicho por shorts acabei laxando muita coisa hoje não os bichinhos tudo eu já tenho queria achar uns bichos diferentes mas não achei não então já vou encerrar deixa like aí deixa comentário até o próximo vídeo agora é ir pro carro e ir embora chegando no carro pra ir embora chegar lá fazer almoço fui